Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como tá os meus alhos que eu plantei juntamente com você, tá bom? Se você é novo no canal, caiu agora de paraquedas, tá? Neste vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Deixa o seu like e deixa o seu comentário o que você achou desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo a todos, tá bom? Olha só, quero mostrar pra vocês como tá os meus alhos. Olha só, que lindos. Vocês podem ver que eles estão... Nasceram todos, praticamente todos aqueles que eu plantei juntamente com vocês, nasceram todos, estão todos belíssimos. no momento eu só fiz uma adubação só, simples, muito simples, com cinza de madeira queimada e esterco de ave, esterco de galinha, tá? Mas se você quiser botar, pode ser qualquer tipo de esterco. Ave, esterco de gado, pode ser qualquer um, tá bom? Então, foi isso que eu coloquei nele, vocês podem notar que eles estão todos saudáveis, olha só, maravilhosos, lindos, perfeitos, não tem praga, todos germinaram, estão super lindos, maravilhosos, tá? Eu quero saber como tá os seus, se vocês plantaram, eu quero saber como está os seus alhos. Deixa aí no comentário. Então, meus amores, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, um videozinho rápido, simples, tá? Um vidinho rápido, simples, só pra informar vocês como tá o andamento, tá? Dos alhos que a gente plantamos juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, não se esqueça, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus!